Oi, oi, galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa 13ª aula para o 8º ano do Ensino Fundamental. Na aula de hoje a gente vai estudar um dos maiores processos revolucionários da Inglaterra, que foi a Revolução Gloriosa. Eu ia falar da Europa, mas eu acho que da Inglaterra a gente enxuta melhor esse significado. Então a gente vai ver o que foi essa Revolução Gloriosa e quais são os seus principais desdobramentos, ou seja, quais são os principais aspectos que foram debatidos e também levados em consideração no pós-Revolução, certo? Mas antes vamos ver o que é uma Revolução, só para a gente não confundir os conceitos, certo? Vamos ver o que é uma Revolução. O conceito de Revolução é entendido comumente como uma transformação radical de determinada estrutura política, social, econômica, cultural ou tecnológica. Isto é, tudo o que diz respeito à vida humana. Tal conceito é fundamental para se entender os períodos históricos moderno e contemporâneo. Acontecimentos como Revolução Inglesa, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução Russa, Revolução Chinesa e etc. dão prova da importância desse conceito. Então o conceito de Revolução basicamente é esse conceito, certo? É uma mudança, é uma transformação radical em uma das estruturas da sociedade, certo? Que tem muito a ver com a vida humana, certo? Então essas transformações elas acontecem e podem acontecer nas mais variadas áreas. Sociais, econômicas, culturais, políticas, tecnológicas, enfim. E aí a gente vai estudar profundamente a Revolução Gloriosa, certo? Vamos ver o que foi essa Revolução e quais são as suas principais características. Observem. A Revolução Gloriosa é o nome que se dá para os acontecimentos que levaram à deposição de Jaime II e à coroação de Guilherme de Orange e Maria Stuart como rei e rainha da Inglaterra. A Revolução Gloriosa ocorreu em 1688 e foi uma das etapas da chamada Revolução Inglesa. Além de ter sido responsável pela queda do absolutismo na Inglaterra. A monarquia absolutista inglesa transformou-se em monarquia constitucional, que consolidou o domínio da burguesia na Inglaterra. A partir de agora, como a gente pode ver aí nas imagens, os monarcas, ou seja, os reis ou imperadores, enfim. Esses monarcas vão governar também junto a um parlamento, certo? Ou sendo subordinado a uma constituição, a uma série de leis, de deveres, de direitos que eles passariam a poder governar. Então, a Revolução Gloriosa vai ser de grande importância nas estruturas políticas da Inglaterra justamente por isso. Por pôr fim no sistema de monarquia absolutista, onde o rei que governava segundo aquilo que ele bem quisesse, certo? Afinal, ele era e tinha o poder absoluto. Então, vai ter essa quebra desse sistema de monarquia absolutista para ser introduzido uma nova forma de monarquia, certo? Que é a monarquia parlamentarista, ou a monarquia constitucional, enfim. É uma monarquia que se desenvolveria não só com as vontades e com aquilo que o rei ordenasse. Como a gente pode ver aí, observem, o rei reina, mas não governa. Para combater o absolutismo e todos os privilégios da nobreza, criou-se a monarquia constitucional parlamentarista, que é essa nova monarquia, essa nova forma de governo. A monarquia constitucional parlamentarista da Inglaterra consolidou-se por meio da Declaração de Direitos de 1689. Então, agora, o rei teria que governar segundo essa Declaração, certo? Que garantia direitos fundamentais para a população inglesa. Que era, em inglês, chamada de Bill of Wigs. Guilherme de Orange e Maria Stuart, antes de serem coroados rei e rainha, tiveram que assinar o termo jurando obediência a ele. Então, eles assinaram jurando essa obediência a essa declaração. A Declaração dos Direitos era um dispositivo legal que criava condições para impedir o retorno do absolutismo na Inglaterra. Então, essa Declaração de Direitos vai trazer direitos fundamentais à população e também direitos fundamentais à estruturação do Estado, certo? De como o Estado iria ser estruturado, como o poder seria estruturado. E é por isso que o rei deixa de ser absolutista. Ele não vai governar mais segundo suas próprias vontades, mas segundo uma série de direitos que foram constituídos na Bill of Wigs. Então, observem aí o que essa Declaração de Direito trazia como principais pontos. Os impostos na Inglaterra só sofreriam aumento com a aprovação do parlamento. Então, só poderia haver aumento nos impostos se o parlamento aprovasse esses aumentos. O parlamento decidia sobre a sucessão do trono. Então, a sucessão do trono seria também decidida com o parlamento. Os reis não tinham direito de alterar as normas do comércio em inglês, certo? Então, eles não poderiam alterar como o comércio estava sendo desenvolvido, as principais normas que regiam o comércio. E a liberdade de expressão não poderia ser coibida pelos reis. Ou seja, as pessoas eram livres, certo? Para se expressar. Mas isso, claro, num período que a gente está falando de séculos atrás, certo? Está ainda muito a ser desenvolvido comparado a como era nesse período. E foi desenvolvido se a gente comparar a como é hoje, certo? Então, esses eram os principais pontos que essa Declaração de Direito trazia onde o rei teria que passar a obedecer, certo? É claro que haviam outras medidas que também foram estabelecidas. Mas aí, o principal estabelecimento era esse estabelecimento do parlamento, certo? Que iria governar junto com o rei. Lembra lá? O rei reina, mas não governa. Porque quem, de fato, teria esse controle de governo seria o parlamento. Mas, afinal, o que é o parlamento? Observem aí. O parlamento é composto por duas câmaras. Sendo a Câmara Alta denominada por Casa ou Câmara dos Lordes, certo? Que é a Câmara Alta dos, como o próprio nome já diz, dos Lordes. E a Câmara Baixa, porque também é denominada por Casa ou por Câmara dos Comuns do Reino Unido. Então, a gente tem essas duas principais câmaras dentro do parlamento. Por ato constitucional, todos os ministros do governo, incluindo o primeiro-ministro, são membros da Câmara dos Comuns ou da Câmara dos Lordes, certo? Então, todos os ministros que são eleitos dentro da sociedade inglesa, eles fazem parte desse parlamento que vai governar e decidir as coisas juntamente também ao rei, certo? Mas vamos lá. Continuando, quais são os principais desdobramentos da Revolução Gloriosa? A Revolução Gloriosa é um marco na história da Inglaterra e também do mundo. Não apenas por se tratar da primeira Revolução Burguesa da história, mas também por inspirar no século seguinte novas revoluções burguesas, como, por exemplo, a Revolução Francesa, que é uma das maiores revoluções também que a gente tem na história da nossa humanidade. A Revolução Gloriosa foi importante para a história da Inglaterra, pois criou as condições políticas que permitiram o desenvolvimento da burguesia, que é essa nova classe que vinha cada vez mais se intensificando nesse processo, nesse período na Europa. Esta passou a investir no desenvolvimento tecnológico e científico, que foi fundamental para o desenvolvimento da Revolução Industrial. Isso, em longo prazo, transformou a Inglaterra na maior potência industrial e comercial do mundo no século XIX. Então, só esse desdobramento da Revolução Gloriosa, a gente já tem aí essas principais consequências que trouxeram grandes benefícios para a Europa. A gente tem o surgimento dessas chamadas Revoluções Burguesas, a mudança na estrutura política da Inglaterra, essa valorização da classe burguesa, que é quem vai investir e produzir, começar a investir no campo tecnológico e científico. Então, esse investimento e esse grande avanço nesses campos vai provocar a chamada Revolução Industrial, e essa Revolução Industrial vai transformar a Inglaterra numa das maiores potências comerciais do mundo no século XIX. Mas vamos lá, que não acabou ainda os desdobramentos da Revolução. Outros desdobramentos da Revolução Gloriosa. A Inglaterra passou a ser uma monarquia parlamentarista, que foi o que a gente já debateu, certo? A quebra da monarquia absolutista para o surgimento da monarquia parlamentarista. Os ingleses deixaram de ser súditos e passaram a ser cidadão, com direitos e deveres, certo? Eles não eram mais súditos dos reis. O rei não tinha mais esse poderio de autoridade absoluta. Eles passaram a ser cidadãos, então eles tinham direitos, eles tinham deveres e não só tinham que obedecer e seguir as regras dos reis, certo? Conferiu estabilidade política e criou condições para o desenvolvimento do capitalismo com esse desenvolvimento principal da classe burguesa, que é quem vai fazer, gerar e fazer cada vez mais ser desenvolvido do campo científico e tecnológico, e aí vai se dar o advento do capitalismo, que vai provocar uma série de alterações comerciais, financeiras e econômicas na Inglaterra e também no mundo inteiro. Contribuiu para o pioneirismo da Inglaterra na Revolução Industrial, como a gente também já debateu, e influenciou outras revoluções importantes no cenário mundial. Então, além de tudo isso, também vai influenciar outras revoluções, como a gente viu o exemplo da Revolução Francesa, que também foi influenciada pelas ideias da Revolução Gloriosa, certo? Que transformou a França também nesse sentido político, econômico e social. Então é isso, essa era a Revolução Gloriosa, e esses foram os desdobramentos dessa revolução, esses principais marcos e principais avanços também nos mais diversos campos dentro da Inglaterra, certo? E como também teve uma influência em outros lugares do mundo, e principalmente da Europa. E aí vamos fazer agora duas questões para melhor fixar esse conteúdo. Observem aí. Sabendo que o conceito de Revolução é entendido comumente como uma transformação radical de determinada estrutura política, social, econômica, cultural ou tecnológica, podemos afirmar que a Revolução Gloriosa, letra A, não pode ser considerada uma revolução, pois pouco influenciou a vida das pessoas, B, impactou radicalmente a sociedade inglesa ao estabelecer a monarquia parlamentarista como forma de governo, C, não causou impactos sociais, pois manteve as antigas estruturas de poder e privilégios do clero e da nobreza, D, destruiu a burguesia do poder, destituiu, na verdade, a burguesia do poder, fortaleceu as antigas estruturas feudais que garantiam liberdade política à população. Então, baseado no conceito de Revolução, podemos afirmar que a Revolução Gloriosa foi uma revolução? E por quê? Então, a alternativa correta e que se encaixa nessa nossa pergunta é a letra B, certo? Ela impactou radicalmente a sociedade inglesa ao estabelecer a monarquia parlamentarista como nova forma de governo, certo? Então, teve essa transformação radical, por isso ela é, sim, uma revolução e uma das grandes revoluções que a gente tem. Segunda questão, a Revolução Gloriosa teve desdobramentos importantíssimos na história da humanidade. Dentre esses, podemos destacar, letra A, A, o fortalecimento do mercantilismo, a manutenção do antigo regime e os cercamentos, B, a manutenção do feudalismo, o fortalecimento da burguesia e o surgimento do capitalismo, C, a ascensão da burguesia, a expansão do absolutismo e o parlamentarismo, ou letra D, o parlamentarismo, inspiração a outras revoluções e a liberdade de expressão. Então, quais foram os principais desdobramentos para a história da humanidade? A alternativa correta é a letra D, certo? A gente tem o parlamentarismo, a inspiração a outras revoluções e também a liberdade de expressão que foram garantidas com, principalmente, a declaração de direitos durante a Revolução Gloriosa, certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender os objetivos da nossa aula para ter acesso a ela na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até uma próxima. Tchau, tchau e até uma próxima.